Diário de Jonathan Harker, 30 de outubro, noite. Estou escrevendo isso à luz da porta da fornalha do vapor. Lorde Goldalman está alimentando fogo. Ele é uma mão experiente no trabalho, pois há anos tem um barco próprio no Tamisa e outro em Norfolk Broads. Em relação aos nossos planos, finalmente decidimos que o palpite de mina estava correto e que, se alguma via hidrográfica fosse escolhida para a fuga do conde, para a volta ao seu castelo, seria Serete e seu cruzamento com Bistritz. Consideramos isso, que em algum lugar sobre o grau 47 de latitude norte, seria o local escolhido para o cruzamento do país entre o rio e os Cárpatos. Não temos medo de seguir em boa velocidade no rio à noite. Há muita água e as margens são amplas o suficiente para navegar, mesmo no escuro. Fácil o suficiente. Lorde Goldalman me disse para dormir por um tempo, pois é suficiente apenas um estar vigiando por hora. Mas não consigo dormir. Como posso, com o terrível perigo pairando sobre minha querida e ela indo para aquele lugar horrível? Meu único conforto é que estamos nas mãos de Deus. Somente por essa fé seria mais fácil morrer do que viver e, portanto, acabar com todas as aflições. O Sr. Morris e o Dr. Seward partiram em sua longa cavalgada antes de zarparmos. Eles devem manter-se na margem direita, longe o suficiente para seguirem terras mais altas, de onde podem ver um bom trecho do rio e evitar o contorno de suas curvas. Eles têm, nas primeiras etapas, dois homens acompanhando e levando cavalos de reposição. Quatro, para não despertar a curiosidade. Quando eles dispensarem os homens, que será em breve, eles mesmos cuidarão dos cavalos. Pode ser necessário unirmos forças. Nesse caso, teremos o grupo inteiro montado. Uma das celas tem uma partilha móvel e pode ser facilmente adaptada para a mina, se necessário. É uma aventura selvagem essa em que estamos. Aqui, enquanto estamos correndo pela escuridão, com o frio do rio parecendo se levantar e nos atacar, com todas as vozes misteriosas da noite ao nosso redor, tudo me parece claro. Parece que estamos à deriva para lugares desconhecidos e de costumes desconhecidos. Em um mundo inteiro de coisas sombrias e terríveis, Goldalmin está fechando a porta da fornalha. E aí E aí E aí